Um mês e o tempo voa, eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto, mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Três meses e o tormento, esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho, uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Seca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só a tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade, todo medo Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir Pra você guardei o amor Que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor Que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar Sorrir, vem colorir solar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E faz quem entender Por que ele desnuzes no gesto, jeito Pronto do piscar dos cílios Do cão mitindo o silêncio exibir Exatamente porосс del fome Permute um abraço Dizinho O Miguel das Belas das Belas das Belas das Belas das waspen**** Por favor, também pônt**** Um salto meu de me mostrar Achei, lembrei você Explicação, nenhuma isso requer Se o coração bater forte e ardeu No fogo inteiro vai queimar Vem bem Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso estar livre Feliz é o cheiro E a cor que o arco-íris Riscar o levitar Vou nascer de novo Lápis, edifício, tèver e ponte Desenhar no seu quadril Meus lábios beijam siglos feitos Sinos trilham, a infância terço berço do seu lar